As batidas na alha, rede pro vilão Cabelinho na régua, todo trajadão Bye bye, nem ligou mais pro amor Agora sou eu quem digo não Tem doura, morena japonesa, jogando rabitão Sabel, strax, neve, dá, vulgo na camisa, eu tô pelo pistão Muti nessa vida de artista, em cima da XT só queimando o balão Jovem ricos, ruim, passa na night, cacão, é black, só o Louis Vuitton O da maçã, é o 16, a puta discreta e sempre achabão Mas deu platinado, fumaça, X6, brasileira não tá compensando não Só quero aspiranha, que fala inglês e deixa sem carnavaca de Xandão Jovem ricos, com bolso cheio de nota Desce ele com 43, elas adoram Jovem ricos, com bolso cheio de nota Desce ele com 43, elas adoram Dei um trato no meu robôzão Alinhei no cabelo o disfarce Desce aquela bebida da rosa Aquecendo a resenha mais tarde Para os mano que tá na função De trazer essa fada na base Hoje é clima de festa e bailão Só se envolve esse que tá pro abate E na onda da bala ela desce e sobe É bola pro RG Proporciona um momento pra essas danadas Quem implora por TVT Joga o gelo de coco no meu copo Joga mais essa bunda no meu colo Não explana que é festa privada Se quiser celular é sem foto Deixa os mano ficar à vontade Jogando fumaça pro alto Parar gostosa dentro da piscina Na festa da firma que conta os malotes Sempre pra cima nós que faz o clima Vivendo o momento sem conta com a sorte Silicona da margata do dia Quer ter sentimento mas não é meu forte Bye bye nem ligo mais flamo Agora sou eu quem digo não Tem loura morena japonesa Jogando rabitão Ocana Se trata Deixas Alem alem Que beijas